Fala galera, aqui é Diogo Rodrigues dos Instrumentos Pilado Mostrar aqui pra vocês as bancadas que a gente conseguiu hoje Faltou energia aqui na oficina e eu fui lá visitar um fornecedor Fornecedor de máquina, dessas máquinas antigas aqui E aí tinha lá algumas bancadas e tinha essas três lá, a gente escolheu algumas Bancada muito bruta, e aqui do jeito que tem que ser pra oficina Cantoneira, cantoneira sempre, bancada de oficina tem que ser na cantoneira E essas aqui, cantoneira bruta, essa daqui é um quarto de polegada de espessura Por duas polegadas aqui, cantoneira duas polegadas por um quarto Tá aqui ó Pensa na cantoneira bruta É uma máquina que, uma bancada bem pesada Ali tem a chapinha pra poder apoiar, parafusar no chão Do outro lado ali também E aqui dá até pra colocar um tampo né Colocar um tampo aqui, colocar algumas ferramentas, coisa E dá até pra fazer um outro andar aqui Colocar mais alguma ferramenta por aqui Essa daqui também eu busquei lá ó Também na bitola de um quarto Aqui também por duas polegadas Tudo já pintadinho ó Essa daqui já com os parafusos ali pra nivelar o chão Pra não ficar em falso Aqui o mesmo esquema, dá pra colocar uma plateleira aqui Botar algumas máquinas que não estiver usando Guardado, botar material né Tá aqui essa policorte Essa aqui eu não sei se a galera conhece Mas coloca o motor aqui Parafusado Aí a polia fica virada pra cá Ali naquela outra polia A polia movida né Tem uns graxeiros Pra poder engraxar aqui dentro Tem um rolamento aqui Tem outro rolamento aqui do lado Esses rolamentos Tá barulhando Então vamos trocar eles antes de ligar a máquina Tirar aqui Saca É... Aí já leva essa peça toda né Leva toda pro torneiro Que aí ele vai tirar aqui Vai tirar o eixo Sacar os dois rolamentos Colocar rolamento novo Bota a graxa por aqui E aí é... Chora a viola Só botar pra trabalhar Olha aí ó A gente começa assim né Começa aquelas policorte É... Simples Mesmo de marca boa Dewalt, Makita, Bosch Mesmo sendo de marca boa Ela não aguenta o que uma dessa daqui aguenta Essa aqui é... Industrial mesmo Que é feita pra... Pra durar O corpo dela aqui é todo em ferro fundido E esse corpo em ferro fundido Dá uma... Um peso maior pra máquina Peso diminui a trepidação Diminui aí a vibração né E dá mais precisão no corte Outro detalhe legal dessa máquina aqui ó Depois eu vou mostrar ela com mais... Um vídeo mais específico só dela né Mostrando os detalhes mais outra É porque a maioria das policorte tem esse aqui reto ó Esse policorte... Profissional que fala Aquelas de bancada Tem esse aqui reto Você tem um lugar aqui Você apoia A peça que você vai cortar E aqui você chega com o disco e corta E essa daqui não Ela tem essa parte mais alta Então a peça que você vai cortar Vai tá apoiada aqui Quando for feito o corte A que você... A parte maior que tá presa aqui na morsa né Vai ficar aqui em cima E a outra vai cair Aí não tem perigo de prender no disco Que nem acontece com as outras Olha aí ó A peça que você vai cortar fica presa aqui E olha ali Ali tá dando uns 25cm de uma ponta a outra aqui ó Onde a máquina tem os apoio Folga nenhuma Folga nenhuma Bem justo E uma máquina muito pesada Ela não vai ficar balançando Não vai ficar trepidando na hora do corte Tem um goniômetro aqui ó Ajustar o ângulo de corte e tal Não tem marcação aqui Você tem que vir com Uma suta né E fazer aqui o ajuste De ângulo Mas geralmente é corte reto né Aqui na oficina a gente usa mais corte reto Ou 45 graus Corte reto ou 45 graus Você regula com o esquadro mesmo O corte reto que a gente fala é 90 graus né Aí ó Essa ferramenta depois que tiver com motor Depois que tiver com O disco aqui toda funcionando Ela é pra 12 Ela pega o disco aqui de 12 polegadas Aí a gente vai Botar ela pra trabalhar aqui E essa máquina dá até pra adaptar ela Pra cortar madeira também Aí tem que ver aqui os detalhes né De rotação e tal Ajustar aqui o disco próprio também Pra cortar madeira E ela funciona de meia esquadria Dependendo da madeira que você quiser cortar Dependendo do trabalho e tal Dá pra fazer também Aqui outra bancada que a gente buscou lá Essa aqui ela não é tão boa Quanto as outras Porque ela não é toda na cantoneira Aqui ó Esses pés dela aqui Esse pé aqui Aqui Ali ó Foi feito no perfil Perfil de 75 Pés dela e tal A desvantagem disso aqui é Que fica acumulando sujeira Não é tão resistente Que nem a cantoneira Mas também não deixa Deixa a desejar Dependendo do que você for fazer E Eu juntando sujeira aqui Nessas cavas Isso aí é uma desvantagem Mas é tudo oportunidade né Não deixa de ser uma mesa Também muito bruta Uma bancada aí Pra você colocar a máquina em cima E não ter Preocupação com ela ficar Balangando Ou você ter medo de botar peso em cima Enfim E essa aqui É uma furadeira de bancada Bruta pra caramba também Bruta pra caramba Olha ó Marca Elmo Isso é Coisa do século passado Toda no ferro fundido Olha aí Tá desmontado O motor dela não tá aqui Mas olha aí A base do motor também Toda no ferro fundido Eu tenho lá mais nova Da Moto 1000 A FB 160 E a galera Sempre que pode Coloca hoje em dia Chapa dobrada Nas máquinas E aqui não Tudo no ferro fundido Tem muita vantagem De você ter uma máquina Toda no ferro fundido Pra produção Aí Pra trabalhar o dia todo Já poli a escalonada Pau Correr Eu vou trocar também Tá meia velha Vou tirar aqui Vou trocar os rolamentos O pessoal Fez até umas judiações Aqui né O antigo dono Fiz umas perfurações Aqui e tal Na mesa Mas Não atrapalha né Olha aqui a brutalidade Isso aqui A minha da Moto 1000 Acho que com um ano Um ano e meio de uso Isso aqui já tava espanado Assim Ele tem uma rosca aqui dentro né Já tava espanado Porque é fininho e tal Mas enfim Não quero ficar Queimando filme De outras marcas né Falando só o que Que é real Eu usei E tá ali o negócio espanado Fiz uma adaptação Pra aguentar Agora esse aqui ó Tá firmezinho aqui Com certeza já trabalhou Muitos anos Pela condição da máquina Você sabe que ela já trabalhou Muito E com o pessoal Que não cuidou Tanto assim né Olha aqui ó Vê que é um povo Que não tinha muito cuidado E a máquina Tá aqui inteirinha Sem folga Nenhuma Sem ajuste Tá aqui o Motor dela A plaquinha do motor aí Motor de Meio cavalo Meio CV E vamos Dar uma geral No motor também Colocar Enrolamento novo Abrir Limpar